Oi gente, na aulinha de hoje nós vamos fazer um bolero, aqueles boleros estilo circular que parte de um square nas costas. Vocês têm pedido muita orientação como faz esse tipo de bolero, então vamos lá hoje fazer esse bolerinho. Para esse projeto eu escolhi o fio Ciranda da Círculo, que ele é bem colorido, acho que vai ficar bem bonito. O tex dele é 386, ele vem com 259 metros nesse novelo de 100 gramas e essa cor é 8730. Agulha recomendada de 2,5 a 4 milímetros, aí vai variar conforme a tensão do ponto de cada uma de vocês. Vamos lá então começar a nossa aula. Vou iniciar com o meu círculo mágico. Quem tiver dificuldade, gente, em fazer o círculo mágico, pode fazer as seis correntinhas, fecha com ponto baixíssimo e começa a trabalhar dentro das correntinhas, ok? Vou subir três correntinhas, mais três de espaço. Nós vamos trabalhar em pontos altos alongados, tá? Eu dou uma laçadinha na agulha do mesmo jeito que eu fosse fazer o ponto alto, só que eu tiro em três vezes, olha. Eu tiro uma laçadinha, tiro duas e tiro duas. Esse é o nosso ponto alto alongado. Vou fazer três correntinhas de espaço, novamente um ponto alto alongado. Tiro uma laçadinha, tiro duas e tiro duas. três correntinhas, uma laçada na agulha e tiro aqui em três vezes, olha. Tiro uma, tiro duas, tiro duas, ok? Nós vamos fazer essa repetição até ficarmos com oito pontos altos. Vamos lá. Terminei, gente, olha, fiz oito pontos altos altos, as três correntinhas. Agora, eu vou puxar o meu fio pra fechar o círculo e vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi no início do meu trabalho, tá? Então, a primeira carreirinha fica assim. Agora, eu vou caminhar pra dentro do primeiro espaço de três correntinhas com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas e aqui dentro eu vou fazer quatro pontos altos alongados. Então, já tenho um com as três correntinhas, dois, três, quatro. Duas correntinhas de espaço, vou para o próximo espaço e novamente vou fazer quatro pontos altos alongados. Relembrando, ponto alto alongado, eu tiro uma laçadinha, tiro duas e tiro duas. duas correntinhas, vou para o próximo espaço e novamente vou fazer meus quatro pontos altos alongados. E vou repetir assim por toda a carreira. Terminando a minha carreira, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E fica assim. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até esse primeiro espaço aqui, olha. Entrei dentro do espaço também com ponto baixíssimo, subo três correntinhas e aqui dentro eu vou fazer seis pontos altos alongados. Três. Quatro. Cinco. Seis. Faço uma correntinha, vou para o próximo espaço e vou fazer mais seis pontos altos alongados. Terminando meus seis pontos altos alongados, aqui eu fiz uma correntinha de espaço. Agora, eu vou fazer três correntinhas de espaço. dois. E a repetição da nossa carreira vai ser essa. Uma correntinha de espaço, no próximo a três. Depois, uma, três. Só muda as correntinhas de espaço. Vou para dentro do próximo espaço e vou fazer mais seis pontos altos alongados. Terminando aqui meus seis pontos altos. Então, eu comecei com uma correntinha de espaço. No próximo, eu fiz três. Agora, novamente, uma. Vou para o próximo espaço, faço novamente os seis pontos altos. Depois, o próximo são três correntinhas de espaço, tá? Então, a única mudança dessa carreira vai ser as correntinhas de espaço. Faço uma, faço três. Faço uma, faço três. Vamos, assim, percorrer por toda a carreira. Pessoal, tô terminando a minha carreira e vai ficando assim. Então, vocês entenderam, né? Aqui nos espacinhos, sempre os seis pontos alongados. O que muda são as correntinhas de espaço. Eu faço uma, na próxima, três. Uma, três, uma. E assim, eu vou percorrer por toda a carreira. Então, aqui eu fiz uma, vou terminar a minha carreira com as três correntinhas de espaço. Fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E vou caminhar aqui com ponto baixíssimo até o meio dos seis pontos que eu fiz aqui na carreira anterior. Olha, eu entro no meio deles, olha. Entro com um ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas. Mais duas de espaço. Vou para o próximo espaço. Aqui eu vou fazer um meio ponto. O meio ponto, eu tiro as três laçadas de uma vez. Faço duas correntinhas. Vou aqui para o meio dos seis pontos. E, novamente, eu faço um meio ponto. Duas correntinhas. Agora, eu cheguei no espaço de três correntinhas. Nesse espaço, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer três pontos altos alongados. Três correntinhas. Volto aqui no mesmo espaço e faço mais três pontos altos alongados. Nós vamos fazer um lequinho aqui nos espaços de três correntinhas. Ok? Dessa maneira. Agora, eu vou percorrer com meio ponto. Então, eu faço duas correntinhas. Venho no meio dos seis pontos e faço um meio ponto. Duas correntinhas. No próximo espaço, um meio ponto. Duas correntinhas. No meio dos seis pontos, outro meio ponto. Duas correntinhas. Cheguei no espaço das três correntinhas. Eu vou fazer outro leque. Com três pontos altos alongados. Três correntinhas de espaço. E mais três pontos altos alongados. Vou repetir com vocês aqui mais uma vez. Pra não ficar nenhuma dúvida até chegar no outro leque. Olha, duas correntinhas. Duas correntinhas. Fiz o leque, eu faço duas correntinhas. Aqui no espaço, no meio dos seis pontos, eu faço um meio ponto. Duas correntinhas. No próximo espacinho, outro meio ponto. Duas correntinhas. No meio dos seis pontos, outro meio ponto. Duas correntinhas. E já encontrei as três correntinhas. E aqui eu vou fazer o meu outro leque. Ok, pessoal? Então, a repetição dessa carreira é somente isso. Vamos lá. Chegando aqui ao final da carreira, eu faço duas correntinhas. E fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Caminho com ponto baixíssimo para dentro do espaço. Subo três correntinhas. E aqui eu vou fazer mais dois pontos altos alongados. Faço duas correntinhas. Vou para o próximo espaço e faço mais três pontos altos alongados. Duas correntinhas. No próximo espaço, mais três pontos altos alongados. Duas correntinhas. E agora, eu cheguei no meu lequinho. Então, dentro dele, eu vou fazer outro lequinho. Com três pontos altos. Três correntinhas. E mais três pontos altos alongados. E a partir de agora, gente, a repetição é sempre a mesma. Olha, agora eu faço duas correntinhas. E em cada espacinho desse, eu vou fazer os três pontos altos alongados. Sempre separados por duas correntinhas. Olha, duas correntinhas. Vou para o próximo espaço e vou repetir novamente os três pontos altos em todos os espaços. Quando chegar no lequinho, eu faço outro lequinho com os três pontos. Ok? Vamos lá. Terminando a minha carreirinha, fiz duas correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui, olha, até o próximo espaço. E vou repetir a mesma coisa, gente. Agora, daqui pra frente, vai ser só a mesma repetição. Subo com três correntinhas. Faço mais dois pontos altos alongados. Ficando com três. Duas correntinhas. Vou para o próximo espaço. E vou fazer três pontos altos alongados. Duas correntinhas. E agora, vou para dentro do lequinho. E vou fazer outro lequinho. Três pontos altos alongados. Três correntinhas. E no mesmo espaço, três pontos altos alongados. Então, agora, gente, é sempre assim. Lequinho dentro de lequinho. E nos espaços, três pontos altos. Ok? Olha. Nos espaços, sempre os três pontos altos alongados, separado por duas correntinhas. E lequinho dentro de lequinho. Eu vou fazer essa mesma repetição por mais três carreiras. Ok? Vamos lá, então. Olha, gente. Terminei o meu square. E ele ficou assim. Essas carreiras de repetição que nós fizemos... É que vão definir o tamanho que vocês querem fazer pro bolerinho de vocês. Se vocês quiserem maior, é só ir repetindo novamente essas carreiras. Ou mais uma, ou mais duas, mais três, e assim por diante. Se quiserem menor, faz menos carreiras. O meu square, ele ficou com 18 centímetros, tá? Agora, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma carreirinha com pontinhos baixos. Só pontinhos baixos. Eu fechei aqui com ponto baixíssimo. Eu subo uma correntinha. E faço aqui um ponto baixo. Outro ponto baixo. Nas duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos baixos aqui dentro do espaço. Nos três pontos altos, também, dois pontos baixos. Nas duas correntinhas de espaço, eu faço dois pontinhos baixos. Nos três pontos, eu faço dois pontos baixos. No espaço, dois. Aqui no cantinho, nos três pontos, olha, do leque do cantinho, eu faço dois também. Só vai mudar aqui, gente. Nas três correntinhas do canto do lequinho, aqui eu vou fazer três pontos baixos. E vou continuar. Repetindo. Dois pontos baixos nos três pontos altos, dois pontos baixos no espacinho, tá? Vou percorrer assim toda a carreira, somente em pontinho baixo. Olha, pessoal, eu terminei a minha carreira de pontinho baixo, fechei com ponto baixíssimo e cortei o meu fio. Agora, eu volto aqui, olha, na outra parte. Introduzo a minha agulha nesse primeiro ponto alto aqui do leque. E aqui, nós vamos começar a trabalhar a cava do nosso bolerinho. Prendo com um ponto baixo. E vou fazer aqui 40 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou fazer assim por 40 correntinhas. Olha, pessoal, fiz as minhas 40 correntinhas, ela tem que ficar assim, olha. Não pode ficar muito pequena e também não precisa muito larga, tá? O espaço que fique mais ou menos igual aos pontos que nós temos aqui na base. Se vocês estiverem fazendo menor ou maior, pode mudar o número de correntinhas. Aumentar ou diminuir. E se o ponto também for muito apertado, a correntinha de vocês for muito apertada, vocês podem aumentar. Tá bom? Agora, eu venho aqui, olha, nesse próximo leque e vou fazer um ponto alto alongado. Aqui, nesse primeiro pontinho do leque. Outro ponto alto alongado. E no próximo pontinho, outro ponto alto alongado. Ficamos assim. Nós vamos fazer agora a parte de baixo do bolerinho. Faço três correntinhas. E agora, eu vou fazer bloquinhos de três pontos altos alongados, centralizando aqui, gente, olha. Um na direção desse ponto alto, outro na direção do quadradinho, e o terceiro na direção desse ponto alto. Então, eu venho aqui, olha, faço um ponto alto alongado, outro na direção do quadradinho, e um na direção do ponto alto. Pra ficar bem intercalado aqui, olha, no espacinho, tá? Três correntinhas. E, novamente, vou fazer os três pontos altos intercalando aqui, olha. Vou percorrer assim, agora, até o próximo cantinho e já volto com vocês. Pessoal, terminei e ficou assim. Depois dos cantinhos aqui, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos. Isso aqui também pode mudar de acordo com o tamanho que vocês estão fazendo. Fica com mais bloquinho ou com menos. Isso não tem importância nenhuma, ok? Essa aqui vai ser a nossa parte de trás do bolerinho, tá? Agora, aqui, nós vamos fazer novamente, olha. Agora, fizemos uma cavinha da manga aqui, vamos fazer a outra aqui. Então, vamos percorrer aqui com 40 correntinhas da mesma maneira que eu fiz desse lado. Vamos lá, então. Olha, gente, terminei as minhas 40 correntinhas. Então, aqui, gente, é a parte de baixo do nosso bolerinho. E aqui vai ser a parte de cima do decote. Aqui, eu quero com mais volume do que na parte de cima. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou prender as minhas correntinhas aqui com um ponto baixo. Vou verificar pra ver se tá certinha. Prendi aqui com um ponto baixo nesse primeiro ponto alto do lequinho. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Eu vou pular um, dois, três pontinhos. E vou prender aqui com outro ponto baixo. Que eu quero que esse cantinho meu fique mais arredondado. E vou percorrer essa parte só em pontinho baixo. Não vou fazer os bloquinhos aqui por enquanto. Pronto, tá? Porque eu quero essa parte com menos volume do que a parte de baixo do meu bolero. Então, vamos lá. Vamos caminhar em ponto baixo até chegarmos aqui na outra cavinha. Cheguei ao final da carreira. Parei exatamente aonde eu comecei, olha. Nos primeiros três pontos do lequinho, ok? Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou pular esses pontos e vou prender com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha que eu fiz para a cava. Ok? E fica assim. Subo três correntinhas. E agora, em cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto alongado. Cada correntinha da cava, um ponto alto alongado. Somente isso, gente. Vamos percorrer assim até o final das correntinhas. Percorri todas as correntinhas que eu fiz para a cava, olha, e vai ficando assim o meu trabalho. Agora, eu vou continuar aqui nessa parte. Eu tenho meus três pontos. Em cada um, eu vou fazer um ponto alto alongado. Vou acompanhar aqui os três pontos. Nesse espaço, eu fiz três correntinhas. Mas, eu vou fazer quatro pontos altos alongado dentro desse espaço. Porque, como vai ser a parte de baixo aqui do nosso bolero, eu quero que ele fique mais arredondado. Então, eu vou fazer um leve aumento aqui, já a partir dessa primeira carreira, tá? Então, dentro do espaço, eu faço quatro pontos altos alongados. Um. Dois. Três. Quatro. Ok? E aqui nos bloquinhos, eu acompanho ponto sobre ponto, que vão ser três pontos altos alongados. Um sobre o outro, olha. Ok, gente? Então, nos bloquinhos, um ponto alto alongado sobre cada um, que são três. E nos espacinhos, quatro. Vamos percorrer assim, então, até o final. Olha, pessoal, terminei, já percorri. Vocês observem como vai ficando mais arredondadinho aqui, onde vai ser a parte de baixo? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a outra cava aqui, igualzinho nós fizemos desse lado. Um ponto alto alongado pra cada correntinha, tá? Vamos lá percorrer tudo, então, e eu já volto. Terminei a outra cava da minha manguinha, olha, e vai ficando assim. Já começou a pegar forma. Já dá pra vocês entenderem melhor o que nós estamos fazendo, né? Agora, aqui, que é a parte de cima do decote, onde eu não quero muito volume, eu terminei aqui os pontos da cava. Lembram que aqui nós fizemos três correntinhas? Olha. Então, eu vou aqui dentro e faço um ponto baixo. Vou dar mais uma arredondada aqui. E agora, eu vou caminhar em ponto baixo por toda a carreira. Esse primeiro pontinho aqui, eu pulo. Vou para o próximo. E vou fazer um ponto baixo. E agora, vou percorrer ponto baixo sobre ponto baixo. Até o final. Quando chegar lá no final, eu vou mostrar pra vocês como nós vamos fazer para terminar. Ok? Então, somente em pontinho baixo. Chegando aqui, olha, no meu último pontinho baixo, esse eu vou pular igual eu pulei aqui o primeiro. Então, vou para dentro das três correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Mas, antes de fechar esse ponto baixo, eu vou aqui na terceira correntinha, olha. Pego a alcinha dela, porque daí eu já fecho tudo junto e já fica um arremate mais bonitinho. Ok? Agora, aqui eu vou subir três correntinhas. Um ponto alto alongado no próximo ponto. Outro ponto alto alongado no próximo ponto. Fiquei com três. Faço três correntinhas, pulo duas aqui da carreira de base e, novamente, eu vou fazer três pontos altos alongados. E vou repetir assim por toda a volta da manguinha. Olha, pessoal, como está ficando. Ok? Então, agora, é só continuar percorrendo normalmente esses três pontos altos alongados. Três correntinhas, três pontos altos alongados. Sempre pulando duas correntinhas, né? Vou percorrer por toda a volta e pela outra manguinha. Quando chegar aqui nos pontos baixos, eu venho mostrar pra vocês como nós vamos continuar. Eu terminei aqui, olha, pessoal. E vocês têm que observar o seguinte. Mesma quantidade de bloquinhos que tem aqui em uma cava, tem que ter na outra, tá, gente? Pra ficar certinho. Então, aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou conferir essa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá tudo certinho, tá? Indiferente, tá, gente? O meu deu nove, o de vocês pode dar oito, pode dar dez. Conforme o tamanho que vocês fizerem aqui, tá? E isso não muda nada. A maneira de fazer é que é interessante vocês observarem e aprender. Porque o restante, vocês podem aumentar ou diminuir aqui, que não vai interferir em nada, tá bom? Então, agora aqui, olha, nós chegamos na parte do decote. E aqui, nós vamos continuar da mesma maneira. Fazendo as três correntinhas de espaço. Pulando os dois pontinhos. E fazendo os três pontos altos alongados. Vamos percorrer. Igualzinho nós íamos fazendo até agora. Tá? Vamos lá, então, agora, até o final da carreira. Dessa mesma forma. Terminando a minha volta. Aqui, gente, eu fiquei, no meu caso aqui, pra esse tamanho, com seis bloquinhos. Aqui, na parte de cima, é diferente. Eu não preciso ficar com a mesma quantidade da parte de baixo. Porque aqui, nós fizemos menor. Eu só preciso, nas cavas, ficar com a mesma quantidade. Uma cava com a outra, tá bom? Então, vou fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E vou percorrer agora, gente, só em ponto alto. Então, eu subo com três correntinhas. Vou fazer um ponto alto alongado no próximo ponto. No espaço das três correntinhas, eu vou fazer quatro pontos altos alongados. Então, aqui, eu vou estar aumentando um ponto, né? Porque nós temos três correntinhas aqui. E eu vou colocar quatro pontos altos dentro das três correntinhas. Nesses três pontos, eu vou fazer só dois. Então, eu venho aqui, olha. Faço um ponto alto alongado, vou no outro, um ponto alto alongado. Nos três pontos, eu não faço três, tá, gente? Agora, se o trabalho de vocês já tiver muito, vocês estiverem achando que tá meio repuxado, então, pode fazer os três, tá? Eu, se eu fizer, vai ficar com muito volume. Então, eu aumento um aqui, mas aqui nos três pontos, eu faço só dois. Então, vamos lá. Dentro das três correntinhas, eu faço quatro. E nos três pontos altos, olha, ao invés de eu pegar já nesse primeiro, eu pego no próximo, olha. E faço dois pontos. Nós vamos percorrer assim, gente, por toda a volta agora, até chegar aqui no começo. Somente fazendo isso, tá? Vamos lá, então. Olha, meninas, terminei. Vai ficando assim. Já terminei toda a minha carreira. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Fechei aqui com ponto baixíssimo, né? Nesse mesmo lugar, eu faço um pontinho baixo. Faço quatro correntinhas. Pulo esses dois pontos e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Agora, eu vou pular os quatro pontinhos que eu fiz, olha. Pulei os quatro, entro aqui depois dos quatro pontinhos e faço um pontinho baixo. Um, dois, três, quatro. Pulo os dois pontinhos que eu fiz, entro aqui, olha, no espaço. Faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Agora, eu pulo os quatro pontinhos, olha. Depois do quarto pontinho, olha, nesse espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Agora, eu vou pular os dois pontos que eu fiz aqui no bloquinho. Um ponto baixo. E assim, gente, eu vou caminhar por toda a volta do nosso trabalho agora. Fazendo as quatro correntinhas. Prendendo depois dos quatro pontos baixos, mais quatro correntinhas e pulando os dois pontos... Altos e prendendo, olha. Tá? Sempre quatro correntinhas. Aí, eu pulo dois pontos altos e prendo. Quatro correntinhas. Pulo quatro e prendo. E vou fazer assim por toda a carreira. Terminando aqui a carreira, olha, eu fecho com ponto baixíssimo. Aqui no primeiro pontinho baixo, vou para dentro do primeiro arquinho aqui de quatro correntes. Subo três correntinhas. E vou fazer mais dois pontos altos alongados. Aqui, eu fiquei com três pontos altos alongados em cima dos dois pontos que nós fizemos o arquinho. No próximo arquinho, olha, eu tenho os quatro pontos, né? Aqui, eu vou fazer quatro normalmente. Tá? Vou fazer quatro pontos altos alongados aqui. No próximo, ele tá em cima, as correntinhas estão em cima dos dois pontinhos, olha. Tá vendo? Embaixo, nós fizemos dois. Nessa carreira, nós vamos fazer três pra dar um aumento. Então, aqui nessa alcinha, eu faço três pontos altos alongados. Ok, gente? E nós vamos percorrer assim por toda a volta. Olha, gente, terminei a carreira e tá ficando assim o bolerinho. Vocês observam que essa parte de cima, aonde nós vamos dobrar pra golinha, ela tá menor que a de baixo. Que nós fizemos proposital as carreirinhas de ponto baixo aqui. Né? Porque essa parte aqui, é bonito que ela fique mais longa mesmo, porque é a parte de trás do bolerinho. Então, vamos continuar. Então, vamos continuar. Eu terminei a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo. Aqui mesmo, gente, eu volto, olha. Aonde eu fechei, faço um pontinho baixo. Quatro correntinhas. Pulo os três pontinhos que eu fiz, um ponto baixo. E assim, eu vou novamente percorrer por toda a carreira. A nossa volta. Terminando aqui a carreira, fiz as quatro correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo. No pontinho baixo que nós fizemos pra subir. Percorro até a próxima alça, olha, com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E aqui, dentro da alça, eu vou fazer cinco pontos altos alongados. Três. Quatro. Cinco. Vou para a próxima alça, olha, sem correntinha nenhum de espaço. E, novamente, eu vou repetir cinco pontos altos alongados. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ok? Então, agora, em todas as alças, nós vamos fazer os cinco pontos altos alongados. Vamos percorrer assim por toda a volta do nosso bolero. Terminei toda a minha volta, olha, com os cinco pontos altos alongados. Agora, eu vou fazer mais uma carreira com as correntinhas. Então, eu faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Pulo cinco pontos, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo cinco pontos, um ponto baixo. Somente isso nessa volta. Vai ficando assim. Olha, pessoal, como está ficando o nosso bolerinho. Se vocês tiverem o ponto apertado, eu aconselho, gente, a ir mudando de agulha. Porque essa parte aqui, ela tem que ficar com caimento bonito, olha. Ela tem que ficar um caimento assim, principalmente aqui na parte de trás, tá? Pra ficar bonitinho. Então, vocês vão mudando a agulha, se achar que tá muito apertado. Então, eu terminei aqui as cinco correntinhas. Nós vamos fazer a última carreira. Eu vou mudar de agulha. Eu vou fazer a última carreira com agulha número três. Conforme o que você estiver usando aí, vocês podem mudar. E aqui, nós vamos fazer seis pontos altos alongados. Essa vai ser a nossa última carreira. Depois, vamos fazer só os acabamentos. Fiz cinco. Seis. Passo para a próxima argolinha que eu fiz aqui, olha, na alcinha. E vou fazer mais seis pontos altos alongados. Igualzinho nós íamos fazendo nas carreiras anteriores. O que muda agora é só a quantidade dos pontos. E sempre trabalhando com o ponto alto alongado. Ok, gente? Somente isso. Aqui eu já passo para a próxima alcinha. E já vou fazer novamente meus seis pontos altos. Vamos lá, então. Olha, gente, terminei aqui a nossa última carreira e arrematei o meu fiozinho. Agora, antes de continuar fazer o acabamento aqui, vamos fazer o acabamento na cava. Eu fiz só uma carreirinha em pontos baixos. Essa daqui eu já fiz, olha. Vou começar a outra com vocês. Então, nós vamos começar aqui, olha, na parte de baixo, aonde tem o nosso primeiro bloquinho pra abertura aqui da parte de baixo do bolerim. Então, eu venho aqui, olha, na lateral desse bloquinho, coloco o meu fiozinho, subo uma correntinha. E faço mais um ponto baixo aqui nesse mesmo espaço do bloquinho. E depois, eu continuo percorrendo em ponto baixo, normalmente, olha, pontinho sobre pontinho. Somente pontinho baixo. Aqui eu já voltei novamente pra agulha que eu estava trabalhando, porque eu não preciso de volume aqui, né? Então, tem tudo isso, sabe, gente? Nós temos que ir analisando, trocando a numeração das agulhas. Ok, pessoal? Então, vamos percorrer assim, ponto baixo, toda a volta da nossa cava. Olha, pessoal, terminei. Fiz ponto baixo ao redor das cavas, tô aqui do lado do avesso. Agora, aqui em toda a volta do bolero, nós vamos fazer aquele acabamento rendinha, com uma correntinha e um ponto baixíssimo, tá? Só que tem um detalhe. Eu vou dobrar, porque aqui, se eu fizer tudo desse lado direito, quando eu dobrar a minha gola, o acabamento vai ficar pelo avesso. Então, eu marquei, mais ou menos, onde eu vou dobrar a minha gola. Olha, vejam. Aqui na carreirinha, onde eu comecei os pontos baixos. Mais ou menos aqui, eu vou dobrar a minha golinha. E aqui. Ok? Então, o que eu fiz? Eu marquei, mais ou menos, eu contei bem o meio aqui, olha, começando do square, fui lá atrás, contei bem o meio e dividi o mesmo tanto de bloquinho de um lado e do outro. No meu aqui, deram 13 bloquinhos, tá? Mas aí, depende do tamanho que vocês estão fazendo. Então, o que eu vou fazer? Nessa parte, das laterais e da barra, eu vou fazer o acabamento pelo lado direito. E nessa outra, eu vou fazer ao contrário, porque quando eu virar, eu quero que fique do lado direito. Ok, gente? Então, vamos fazendo, que vocês vão entender melhor. Então, eu vou começar aqui. Essa parte, eu não vou mexer por enquanto, que é a parte da minha golinha. Eu venho, olha, no primeiro pontinho aqui. E vou fazer somente aquele acabamento, olha. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. E vou percorrer assim, até chegarmos lá no outro marcador, tá? Toda essa parte. Ok? Vamos lá, então. Olha, pessoal, percorri toda a volta com o ponto rendinha. Pelo lado direito, em sentido lá da barrinha do nosso bolero, da parte de baixo, né? O que vai ficar voltado aqui para o lado direito, aparecendo. Agora, aqui a golinha, como nós vamos dobrar, então, eu vou ter que trabalhar esse mesmo pontinho do lado do avesso aqui. Somente isso, tá, gente? Então, eu volto aqui no meu marcador, olha. Aqui eu comecei lá do lado direito, meu pontinho, né? Eu coloco a agulha aqui nesse mesmo pontinho onde eu comecei. Só que agora, eu vou trabalhar pelo avesso. Somente isso. Subo aqui com a correntinha, já posso tirar o meu marcador. Prendi aqui o meu fiozinho, já faço uma correntinha. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo, um ponto baixíssimo. E assim, eu vou percorrer toda a volta aonde eu coloquei o meu marcador. Pra quando nós dobrarmos a golinha, ela ficar assim, do lado direito, tá? Vamos lá, então. Olha, gente, chegando aqui ao final, já cheguei aqui no marcador. Então, eu retiro o marcador e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui aonde eu comecei, olha. Lá do outro lado. Somente isso. Corto o meu fiozinho. Agora, eu vou arrematar todos os meus fiozinhos e volto pra nós fazermos os acabamentos finais do nosso bolero. Olha, pessoal, eu já arrematei todos os meus fiozinhos e o meu bolerinho tá ficando assim. Olha que belezinha. Agora, aqui, pra acabamento, vocês podem colocar botão, o acabamento que vocês preferirem aqui, né? Eu optei por fazer um cintinho de cordãozinho com uma florzinha assim, olha, na ponta, tá? Porque aí a gente passa ele aqui e conforme a criança for crescendo ou quiser usar mais abertinha ou mais fechadinho, com o cordãozinho dá pra regular, pra usar por mais tempo, né? E eu vou ensinar a fazer o cintinho pra vocês, então. Mas, antes disso, gente, vamos... O vídeo já tá comprido, mas eu não posso terminar o vídeo sem explicar pra vocês direitinho aqui sobre o tamanho, se vocês quiserem mudar, né? Então, aqui, vamos medir agora o nosso square depois de pronto. Olha. Eu falei pra vocês, ele tá com 18 centímetros, né? O que acontece? Esse square, ele não precisa ser exatamente do tamanho das costas da criança. Por quê? Essas mangas, elas têm umas cavas largas, então, o square, ele fica no meio das costinhas, tá? Então, assim, vocês tiram lá a medida total das costas da criança. Vamos supor aqui, olha, essa tem 30 centímetros, vou diminuir quatro de cada lado. De quatro a cinco centímetros, tá, gente? Diminuindo quatro de cada lado são oito. Tira de 30, fica o quê? Vinte e dois centímetros que eu tenho que fazer o meu square. Ok, pessoal? E o restante é tudo igual. O comprimento, se vocês quiserem aumentar... Vocês já entenderam o ponto, como nós vamos aumentando, fazendo as correntinhas e aumentando, vocês continuam aumentando. Então, essa é a maneira de fazer. O meu aqui, com 18 centímetros, ele vai vestir aí uma criança de dois anos. E se for magrinha, gente, eu arrisco dizer que até uns três anos dá pra vestir esse tamanho, tá? Mas, se vocês forem fazer pra três anos, é melhor fazer o square maiorzinho. Porque daí, a criança já tem o bolero por mais tempo, né? Então, dá pra aumentar aí umas duas carreiras em cada square, ou uma. Vocês vão analisando aí o tamanho. Ok, gente? Então, vocês entenderam o processo aqui de aumento? Esse daqui vai vestir de um a dois aninhos, com certeza. Quiser um pouquinho maior, eu fiz com 18, faz com 20, tá? Com 20 centímetros, veste bem uma criança de três a quatro anos. E assim vai, aumentando conforme o tamanho que vocês querem fazer. Tá bom, gente? Então, agora, vamos começar a fazer a florzinha. Eu vou fazer o seguinte. Ah, gente, outra coisa. Me sobrou essa quantidade de fio de um novelo do Ciranda. Ele é muito gostoso de trabalhar, muito macio. A variedade de cores é maravilhosa. Vocês não precisam ter trabalho de ficar emendando cores. Agora, se vocês quiserem fazer com o fio Anne, vocês podem fazer até com sobras de fio Anne, tá? Vocês vão intercalando, faz uma carreira de uma cor, outra carreira de outra cor. Vocês tendo a medida, gente, partindo do square com a medida, vocês podem fazer com qualquer fio. Tá bom, gente? Esse aqui tem a vantagem de que ele é muito macio, tem um brilho maravilhoso. E já é colorido, né? E que esses bolerinhos, eles são bonitos coloridos. Então, a gente não precisa ficar fazendo a troca de cores. Mas, vocês fiquem à vontade pra fazer aí como preferir, ou com o material que já tem disponível, né? Então, olha, eu vou começar com o meu círculo mágico. Quem não quiser fazer, não souber o círculo mágico, faz cinco correntinhas, fecha com ponto baixíssimo e trabalha dentro das correntinhas, tá bom? Vou subir três correntinhas. E agora, eu vou fazer três pontos altos duplos. Os pontos altos duplos são duas laçadinhas na agulha. Ó, tiro duas, tiro duas e tiro duas. Vamos fazer ponto alto duplo pra nossa florzinha ficar um pouquinho maior. Quem for trabalhar com a Anne, faz ponto alto triplo. Senão, fica uma florzinha muito pequenininha, né, gente? Olha, fiz os três pontos, agora eu faço três correntinhas. Desço lá no meu círculo mágico e prendo com um ponto baixo. Novamente, eu subo três correntinhas. Vou fazer três pontos altos duplos. Três correntinhas pra descer e prendo lá no círculo com um ponto baixo. Ok? Então, nós vamos fazer isso por cinco vezes, até nós ficarmos com cinco pétalas dessa florzinha. Vamos lá. Olha, pessoal, já fiz as minhas cinco pétalas da florzinha. Fiz as três correntinhas pra descer. E agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Só que, antes de tirar a laçadinha do ponto baixíssimo, eu vou pegar um outro fio, vou colocar aqui, vou fechar os dois juntos. Porque agora, eu quero trabalhar o meu cordãozinho com dois fios. Agora, sim, eu puxo o meu fiozinho aqui pra fechar a nossa florzinha. Vamos puxar bem, olha. E ela ficou bem fechadinha agora. E eu já estou com os dois fios aqui atrás. Eu vou fazer um cordãozinho usando esses dois fios. Olha, vai ficando assim. Esse cordãozinho, eu já ensinei pra vocês lá no vídeo da sacolinha de cenoura da Páscoa. É aquele cordãozinho. Olha, eu tô com os dois fios aqui, né? Eu pego esse fio da esquerda, passo por cima da agulha. Coloco meu dedo entre os dois fios, olha. Vou lá no outro fiozinho e puxo a laçadinha. Novamente, passo o fiozinho por cima da agulha. Vou lá no outro e puxo a laçadinha. Não precisa ser fios de cores diferentes, tá, gente? Eu tô fazendo aqui porque a lã é colorida e porque também fica mais fácil pra vocês identificarem o que eu tô fazendo. Olha. Ok? Assim, ó. Coloco por cima. Fiquei com duas laçadinhas. Vou no outro fiozinho e puxo as duas. Passei por cima da agulha, vou lá no outro fiozinho e tiro as laçadinhas. Quando vocês pegarem prática, nem precisa fazer mais assim. Porque você estando com os dois fiozinhos, olha, é somente isso, gente. Olha, levanta o fio aqui, vai lá e tira. Ó. Fazer mais um pouquinho. Eu fiz no meu 60 centímetros de cordãozinho. De 50 a 60 é um bom tamanho. Se forem fazer tamanho maior, faz o cordãozinho maior, né, gente? Pra ficar proporcional. Ok, gente? Então, vocês entenderam? Olha. Passo o fiozinho por cima da agulha, vou lá no outro fiozinho e tiro as laçadinhas. Passo por cima da agulha, vou lá no outro fiozinho e tiro as laçadinhas. Passo por cima, vou no outro e tiro. Somente isso. Ele vai ficando um cordãozinho bonitinho, quadradinho. Eu uso esse cordãozinho até pra pôr em sapatinho, em tênizinho, fica bem bonitinho. Ok, gente? Então, vamos fazer de conta que a gente já tem aqui os 50, 60 centímetros. Agora, eu vou escolher um fio só pra eu fazer a outra florzinha, tá? Aqui, eu vou escolher o verde. Já vou cortar esse meu fiozinho lilás. Pra não ficar me atrapalhando. E vou continuar agora com o fiozinho verde. Depois, eu arremato esse fiozinho lilás, pego o fiozinho verde e vou fazer aqui cinco correntinhas. Fiz as cinco correntinhas, eu volto lá na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E aqui, eu vou fazer a minha florzinha, gente, normalmente. Agora, eu vou lá no meio, olha, das correntinhas e vou fazer o primeiro ponto alto duplo da florzinha. Mais um. E outro. Esse cintinho, vocês podem usar aí em bastante trabalhinho, viu, gente? Em vestidinho. Agora, eu faço as três correntinhas. Desço e prendo lá com ponto baixo na minha argolinha. Novamente, subo as três correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Vou para dentro da argolinha. E vou fazer a outra pétala da minha florzinha. Três pontos altos duplos. Faço três correntinhas. Vou descer aqui no meio da argolinha e vou prender com ponto baixo. Ok, gente? E aqui, eu continuo da mesma maneira que eu fiz essa outra florzinha. Continuo da mesma maneira, fazendo as pétalas das florzinhas até ficar com cinco pétalas. Arremato o meu fiozinho e está pronto o meu cintinho de florzinha. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Olha, pessoal. Então, eu terminei o meu bolerinho. Já filmei ele inteiro, na frente e nas costas aí, pra vocês terem uma ideia de como ficou, né? E aqui, gente, olha, dá pra passar a florzinha por esse espaço que ficou aqui, olha. Vocês estão vendo? Aqui, nós passamos o cordãozinho com a florzinha. Podem colocar uma pérolazinha aqui no meio, pra ficar bonitinho, né? E aqui, ajusta conforme aí a necessidade. Ou mais justinho, ou se quiser usar mais abertinho. Pode até trançar também, gente. E passar mais uma vez. Olha, outra ideia. Eu vou fazendo, gente, e vai surgindo as ideias na hora. Impressionante. E aí, eu vou... Inventando, né? Olha, pode cruzar assim também. E depois, dá o lacinho. Olha que belezinha. Ok, pessoal? Ou deixar sem o lacinho, só cruzadinho. Aí, é uma opção de cada um de vocês aí, pro acabamento, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bem mais essa aula. Quero também agradecer o carinho de sempre aí, de vocês, tá? E isso me motiva a continuar cada vez mais, trazendo aí coisas bonitinhas pro nosso canal. Esse reconhecimento de vocês me faz muito bem, gente. Muito obrigada, viu? Então, até a próxima. Um grande beijo a todos vocês. E fiquem com Deus. Um grande beijo a todos vocês. Um grande beijo a todos vocês. Hum gesund. E aí